E aí pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, uma hora ou outra aqui no canal eu sempre trago vídeos mais avançados de Android e um dos vídeos que eu sempre trago de vez em quando é sobre GSI, as imagens genéricas do Android. Se você abriu meu canal, vai ter um monte de vídeo sobre GSI e de vez em quando eu recebo um comentário, uma dúvida, uma pergunta relacionada a GSI e como é um assunto que eu falo bastante aqui no canal, eu resolvi gravar um vídeo comentando algumas dúvidas comuns relacionadas a GSI. Assim eu posso mandar para a pessoa que tem essa dúvida, esse vídeo que vocês estão assistindo como referência, fica mais fácil de explicar e também até ajuda o pessoal que não manja muito de GSI e quer aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então o vídeo de hoje vai ser dúvidas comuns de GSI. E para começar, vamos falar de uma dúvida que eu nunca tinha imaginado antes, mas é uma dúvida muito comum que é, GSI são só um tema? Já que uma GSI é uma imagem, ela é só uma skin para o meu dispositivo? Ela é só um launcher? Ela é só um tema para o meu dispositivo? Para o pessoal mais técnico, o pessoal que manja mais sobre Android, pode até achar essa dúvida meio absurda mas ela é uma dúvida que acontece e é uma dúvida que tem que ser respondida. E não, pessoal, uma GSI não é uma skin, não é um tema, não é um launcher. Uma GSI é um sistema completo, é uma versão do Android completa pronta para ser executada. A gente fala que ela é uma imagem, porque ela é uma imagem do sistema de arquivos que contém o sistema Android, não é uma imagem de ser uma skin ou de ser um tema ou algo do tipo. Quando você inicia uma GSI no seu aparelho, o seu dispositivo vai estar subindo um sistema completamente diferente do original do seu fabricante, vai estar subindo outro sistema justamente porque está subindo na GSI, está subindo no sistema Android da GSI e não mais o sistema Android do seu dispositivo. E a segunda dúvida é se dá para instalar uma GSI em um dispositivo que não possui partições dinâmicas. Então, pessoal, esse conceito de GSI foi introduzido no Android graças ao Project Treble, lá no Android 8. E no Android 8, esse negócio de partições dinâmicas sequer existia e já era possível fazer a instalação de GSI's. Chegou no Android 9 a mesma coisa. No Android 9 não existia esse negócio de partições dinâmicas e você conseguia instalar GSI's e tals. No Android 10, as partições dinâmicas chegaram finalmente no Android. Chegou assim com tudo porque aparelhos lançados com o Android 10 tinham que trazer suporte a partições dinâmicas. Era um requisito obrigatório do Android. Dispositivos que foram atualizados para o Android 10, isso daí não era um requisito obrigatório. Ficava a cargo da fabricante se ela quiser extrair suporte ou não. Mas todos os aparelhos Android lançados com o Android 10 ou superior tinham que trazer suporte a partições dinâmicas. Na verdade, nem tinham porque eles têm que trazer suporte a partições dinâmicas. De qualquer jeito, as GSI's já existiam no Android antes mesmo das partições dinâmicas existirem. E já era possível instalar GSI's já faz um bom tempo, mesmo em aparelhos que não possuem partições dinâmicas. Em dispositivos que não possuem partições dinâmicas, você instala uma GSI por meio do Fastboot. O Fastboot do Bootloader e tals. Você consegue instalar o Fastboot Flash System. Cara, padrãozinho. Já em dispositivos que possuem partições dinâmicas, você tem que instalar a GSI por meio do Fastboot ID. É outro modo Fastboot que você entra, que ele consegue estar flechando dentro das partições dinâmicas, né? Dentro das partições lógicas que estão dentro da Partição Super e tals. Então, resumindo em poucas palavras, se você quer instalar uma GSI e está em um dispositivo que não possui partições dinâmicas, você instala no meio do Fastboot padrãozinho Fastboot Bootloader. Já se você tiver um dispositivo que possui partições dinâmicas, você tem que reinicializar o aparelho no modo Fastboot ID e só a partir dele você consegue instalar a GSI. Outra dúvida é se dá para instalar uma GSI por meio do WRP ou algum outro recovery, tipo o Orange Fox e tals. E dependendo do seu recovery, isso é possível sim. Se você estiver usando o Orange Fox, WRP, esses recoveres mais avançados, cara, você vai conseguir instalar uma GSI por meio do recovery normal. Tudo que você precisa fazer é estar baixando a GSI, você escolha. Depois que você baixou, verifica o formato dela. Dependendo da GSI, está compactado no arquivo zip, no arquivo xe, no arquivo gz. Então você extrai ela, você tem que ter o arquivo de imagem aí da GSI. Aí você coloca esse arquivo de imagem em algum lugar que o seu recovery possa estar lendo ele. Pode ser no cartão de memória, pode ser na memória interna, se o seu recovery suportar aí decriptação, se a cadeira está desligada. Em algum lugar que você consiga acessar esse arquivo primeiro do recovery. Aí você reinicia o seu aparelho no modo recovery, procura pelo arquivo de imagem, toca nele e marca para estar flechando como system image. É só marcar ele em system image e arrastar. E já era. Você consegue instalar o GSI primeiro do recovery. Apesar de, no geral, isso daí ser possível, dependendo, pode ter uma compilação do recovery para o seu dispositivo, uma compilação do WRP, o foco da sua aparelho, que os mantenedores não trouxeram suporte para estar flechando nas partes do sistema. e tal, se é algo que pode acontecer, mas, no geral, isso é possível. Só que, dependendo, pode ter um aparelho ou outro onde isso daí não é suportado. E outra dúvida que eu recebo bastante é se dá para utilizar uma GS diariamente. Será que, sei lá, uma GS não vai apresentar bugs? Será que eu posso utilizar em um aparelho de boa? Será que ela não vai me deixar na mão? E para vocês terem ideia, pessoal, eu tenho aqui um celular da Motorola, um Moto G30. Eu estou rodando o Android 13 nele, é uma versão GSI. Esse dispositivo aqui não tem ROM, então estou utilizando uma GSI. É uma GSI como a que você tem a principal, usando diariamente. Também tenho este tablet aqui, é o Lenovo Tab P11. Eu estou rodando o AOSP 12 nele, já faz um bom tempo, como o sistema principal também, diariamente. uso este tablet aqui para ver uns animesinho e, cara, eu não tenho do que reclamar. Então, sim, até dá para utilizar uma GSI como o sistema principal, diariamente e tals. Eu só recomendo que você utilize GSI com um certo nível de estabilidade. Priorize as GSI com base no PHH. As GSI que são portadas, eu não acho muito legal, assim, para uso diário, porque um port de uma GSI não é uma imagem de sistema que foi feito para ser uma GSI, foi adaptada para ser uma, então ela pode trazer instabilidades e tals. Minha recomendação é que você teste, pegue o seu dispositivo aí, instale uma GSI ou outra, vai vendo aquela que você gosta, aquela que você está vendo que está com uma estabilidade bacana e utiliza no seu aparelho. Além disso, GSI não são as mil maravilhas. A GSI é uma imagem genérica do sistema Android e, por ser genérica, ela tende a funcionar em diversos aparelhos, só que é meio complicado você agradar todos os dispositivos em uma única imagem. Então, dependendo, pode ter um dispositivo ou outro, que uma feature de hardware, alguma outra função no dispositivo, acabe não funcionando na GSI, isso é o que pode acontecer. E o legal de você utilizar as GSI com base no PHH é que tem aquela opçãozinha, né, o PH Treble Settings, e lá você consegue estar alterando o comportamento da GSI e dependendo, até estar corrigindo um bug ou outro que você esteja experienciando, tipo nesse tablet aqui, aqui no Notebook 11. O Bluetooth, o som Bluetooth não pega. Se eu instalar a GSI aqui, cara, o som Bluetooth não funciona na GSI, mas se eu vou aqui nas opções do Pega, Treble Settings e ligo, acho que é o Disable, A2DP Offload, alguma coisa assim, quando eu ativo essa opção, já era. O som Bluetooth volta a funcionar. Então, cara, isso que é o bacana de você utilizar essas GSI que trazem, essas opções que podem estar arrumando um problema que você esteja experienciando. E para resumir a resposta, dependendo do seu aparelho, dependendo da GSI que você for fazer a instalação, dependendo, cara, dá para utilizar essa GSI como uso diário, como o sistema principal e tals, só que são casos e casos. Dependendo do seu estalo na GSI e tudo funciona de boa, top. Dependendo do seu estalo na GSI e tem que mexer com uma configuraçãozinha ou outra para ficar 100% e, dependendo, podem existir casos que, sei lá, é uma implementação que o seu dispositivo possui, mas que não está implementada na GSI e, né, por mais que você tente arrumar, pode ser que não seja arrumado e a experiência na GSI vai ser ou não vai ser das melhores. Então, é uma resposta que varia muito, mas caso você instalar uma GSI e ela for sonar de boa no seu aparelho, cara, nada te impede de utilizar ela aí diariamente. E vamos para a última dúvida, é que se dá para fazer downgrade utilizando GSI. Imaginamos que eu estou com um dispositivo, ele foi lançado de fábrica com o Android 12, será que eu posso pegar esse aparelho que saiu da fábrica com o Android 12 e instalar uma GSI no Android 10, uma GSI no Android 11, uma GSI no Android 9 e assim vai indo? Infelizmente, até a data da gravação desse vídeo, o downgrade utilizando GSI não é suportado pelo Android eu já tentei pegar um dispositivo Android aqui, lançado com a versão mais recente e instalar uma GSI antiga, o negócio não sobe, só vai para a tela do bootloader, não sei se o pessoal que já testou se deu outro resultado, mas por enquanto você pode instalar GSI que são equivalentes à sua implementação da fabricante, ao seu BNDK equivalentes ou superior, versões inferiores não dá. E pessoal, esse foi o vídeo, um vídeozinho um pouquinho diferente comentando sobre algumas dúvidas comuns. Vamos ver se eu trago esse tipo de vídeo para outras dúvidas, tipo dúvida de custom, dúvida de root, basicamente não sei, mas fiquem livres para comentarem as suas sugestões, também coloco o que vocês acharam desse vídeo. E é claro, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos do mandrão de Android, então se inscreve para não perder. E é isso, bye bye!